Vai caixar? Compre na Rei dos Coins. Lá você encontra gift cards da Play Store, Xbox, Playstation e muito mais. Link na descrição. Opa, e aí pessoal, beleza? Godali aqui pra mais um vídeo de Grand Cross e temos aqui uma breve atualização do Global com tudo que vai vir aí de novo nessa semana no Global. Lembrando que é uma Dead Week e nessa próxima semana, né, no caso, nessa semana no JP, a gente vai ter conteúdo, conteúdo novo, com atualização nova e com o LR do Scanor. Que cara, pra ser bem sincero, eu tô mais no hype pro Scanor LR do que o próximo festival. Ok que não foi anunciado ainda o próximo festival nem nada do gênero, mas só de ser um Scanor, hum, não sei, o que vocês dizem? Vocês estão mais no hype pro Scanor LR? Ou pro Rei Demônio Meliodas, Eldris, um possível Zeldris Dark? Digam aí, digam aí. Ou vocês estão mais no hype pro Scanor LR? Mas enfim, eu particularmente acho que eu tô hypando mais esse Scanor LR só de se tratar de um personagem antigo sendo trabalhado pra rodar novamente. Mas enfim, então tá aqui o update do Global. É interessante assim, pra uma Dead Week que tá bem legal, tá? Tipo, dá recursos aqui como diamante, dá alguns itens também de relíquias sagradas. É bem pouco, é bem pouco mesmo. Inclusive, muita gente me pergunta, Godali, qual que deve ser minha primeira relíquia? Cara, a primeira relíquia de cada besta que você deve fazer é das facilitadoras, tá? Então, por exemplo, a primeira do pássaro obviamente vai ser da Megelda. A segunda, pro cervo, vai ser obviamente a da serpente. Daí depois, vai ser a dos lobos, que é a tonar vermelha. E por fim, a freia. Então, é meio que nessa ordem que você vai seguir as relíquias. Porque são as respectivas facilitadoras das bestas que elas correspondem, né? Então, não tem segredo, tá? Faz pra elas e depois disso você faz pra quem você quiser ou pra quem for te ajudar, pra quem você utiliza mais, enfim. Então, dá um chamantezinho espingado aqui, dá um pouquinho de material das bestas, já dá um help, pá. É bem fácil de fazer. Só cuidado, porque isso aqui sai, tá? Por exemplo, a missão do dia 13 do set, se você não fizer aqui, você perde. Então, lembra de logar todo dia e fazer a missão. Mas é super simples, olha isso aqui. Tipo, melhoria no Forte Sogris, gasta dois skip tickets e já era. Aqui também, dois skip tickets. É muito fácil, cara. É muito fácil mesmo, então não tem erro. Só loga no jogo, faz a missãozinha e já era. Então, muito cuidado pra não perder as missões, tá? Por causa que passou do dia 13 aqui, essas missões vão embora e você não pega mais. Tem até o dia 13 só pra fazer. No caso, essa missão aqui, né? Essa aqui é do dia 21, essa aqui é do dia 22, enfim. Fácil de entender, né? Além disso, eles também vão dar aqui o dobro de materiais quando você conclui o terceiro andar da besta demoníaca. Que, no caso, é o Pássaro, o Servo e o Lusco e o Rati. E também eles vão diminuir as estaminas. Então, é a segunda semana consecutiva que eles estão fazendo isso, né? De dar esse bonuzinho. Semana retrasada também teve isso, né? Então, tipo, aqui as bestas estão com esse bonuzinho. Vai ficar mais fácil de farmar que o terceiro andar. Tipo, aqui ó, tá dando dois desse aqui. E elas também estão mais baratinhas de estamina. Deixa eu montar aqui um aleatório só pra mostrar pra vocês, tá? Metade de estamina. 15. Daí o outro vai ser metade e o outro vai ser metade. Então, se você quiser farmar as bestas agora, é uma ótima semana no geral, né? Visto que já é a segunda semana consecutiva que eles estão botando esse aumento de drop. Tem também aqui o evento da vila. Que daí você doa gold e ganha pingentes. O que é bem legal. Vale bastante a pena fazer. Principalmente se você já for mediano, assim. Porque inicialmente vai ter pouco ouro. Mas vale a pena. E temos aqui o evento de batalha. Então, é isso. Semana mais vaziazinha, né? Porque é uma dead week. Mas nessa semana aí no GP a gente já vai ter o LR do Scanner. Pode ser o Scanner Verde. Pode ser o Scanner Vermelho. Pode ser o Scanner D1. Eu, sinceramente, não me surpreenderia se fosse o Scanner Verde, tá? Não sei. Não sei. Eu acho que eles ainda podem guardar um pouco mais o Scanner Azul. Mas acho que bem no fim das contas vai ser o Scanner D1, tá? Acho que bem no fim das contas vai ser o Scanner D1. E uma coisa que eu tô muito curioso pra ver é se ele vai pegar 80 mil de CC. Ele pega quanto? 68. Será que ele pega 80 mil, cara? Será que ele pega 80 mil? Porque o Milho das Last Vane, ele pega 75. E esse Scanner aqui, ele tem muito CC. Tipo, muito CC mesmo. Em comparação ao Milho das Base. Tipo, Last Vane Base, sem o LR. Então, se o boost dele for igual ao do Milho das Last Vane, ele deve pegar, acho que, quase 80 mil. Muito próximo mesmo dos 80 mil de CC. Não sei, cara. Tô muito curioso. Isso aí, realmente, tô muito curioso. E os status dele também são legais. Quer dizer... Mais ou menos. É, mais ou menos. Chance crítica, hoje em dia, já é meio baixa isso aqui. Dando crítico... Podia ser maior, né? Se bem que ele se boosteia, né? E eles vão aumentar mais ainda isso. Cara, esse boneco vai ficar muito insano. Porque a chance crítica dele vai pra um 110 com o LR. Fora que tem a passiva ainda, complementando isso. Fora que dá pra botar a Merlin de Associação, que aumenta mais ainda a chance crítica dele. Cara, esse personagem aqui vai virar, tipo... O personagem single target mais forte do jogo. Se for realmente ele, o LR. Mas é isso, cara. Realmente tô muito empolgado pros LRs. Realmente tô muito empolgado mesmo pros LRs. E se for o vermelho ou o verde, também fico bem feliz. Porque são personagens bem legais e bem marcantes no jogo, né? Quem aí nunca utilizou o scanner vermelho e o verde? Quem é mais das antigas, obviamente, né? Quem é mais novo, provavelmente nunca usou eles pra nada. Mas é isso, então. Deixa o like. Valeus. Fui.